Imagina, você chega na escola de inglês e é um rato, professor. Gente, pra mim já deu essa conversa. Tira uma postila, né? Vocês usaram algo que eu não tô sabendo. Hello, boys. Nice to meet you. Não, não vou pro hospital, meu trota. Netão, qual é a carne mais valiosa? Boa pergunta. Eu quero saber. Boa pergunta, boa pergunta. Ancho, wagyu, cobi bife do Japão. Não, mas vamos falar de valores no Brasil. Só pra você falar, pra gente entender. Cara, cobi bife no Brasil hoje não tem, tá? A gente tem o wagyu A5 importado do Japão, que seria o mais próximo dessa carne. Que a carne mais cara é o cobi mesmo, só que tem que ter um monte de protocolos lá pra ser cobi. E ela é da onde? Ou da onde é que cola parte a carne? Não, cobi é uma... É... vamos lá. Cobi é um protocolo de raças wagyu, criado na província de cobi, que tem que ter várias... Tem que estar dentro de vários protocolos de qualidade. Então tem que ter maciez, tem que ter o que o boi comer, um monte de coisa lá. Marmoreio, por aí vai, pra estar dentro do cobi. Sem estar dentro da classificação cobi bife, você tem a raça e a mesma qualidade sem estar só com o carimbo cobi bife, tá? Sem estar com o protocolo cobi bife. E aí a gente tem aí o wagyu A5 BMS 1012 importado do Japão hoje no Brasil. Claro. Nossa, vem do Japão, bagulho. Quanto que é o quilinho? Eu já vendi alguns lotes lá no açougue, é R$ 1.500. O quilo. O quilo. É, saguado. Uma parada deve ser o puro do curo. R$ 1.000 o bife. Deve ser uma maravilha. É foda. Você não come um bife inteiro. Um bife é pra comer em seis pessoas, sete. Caralho. É muito grande. É, ele é grande, mas não é nem por isso. É porque o grau de saciedade dessa carne é absurdo. Tipo, duas tirinhas você já tá... Cara, primeira espetacular, segunda maravilhoso, terceira, estou satisfeito. Você não come mais do que três fatiazinhas. Não come mais. Caralho, mano. Tem um vídeo até no meu canal que a gente gravou fazendo. É, né? Tão bumbife, dá uma moral lá. E aqui eu gravei no vídeo e só comi a metade. A gente só fez a metade. A outra metade eu guardei pra comer com o meu pai. Porque eu falei, mano, não vou nem fazer. Porque lá a gente grava só eu, o Bruno e o Luiz que tá lá. Mas, mano, não vou nem fazer ela inteira porque eu não vou, mano, jogar 500 manos fora, velho. Ô, Netão, e mesmo pra você, um cara que vive disso, já fez alto churrasco, alta celebridade. Mas deve chegar algumas peças pra você. Ô, Leonardo, não me deu cabarei nenhuma, não é? Só pra dar uma pistolada mesmo. Mas deve chegar algumas carnes pra você que você fala... Ah, isso aqui eu vou deixar pra um momento especial. Isso aqui é meu viver. Cara, eu vou comer com meu pai ou com a minha mulher. Cara, eu já fiz muito isso. Assim, é... Muito, muito. Chegar no meu condilador de casa, ter só os pedaços de carne especiais. Mas, cara, graças a... Assim, porque assim, eu sou a ponta do iceberg, tá ligado? Tem um monte de zootecnista, veterinário, dedicando, tá ligado? Pra conseguir fazer essa carne de qualidade, né? Tipo, eu sou só a ponta do iceberg. Não sou eu que tô lá no dia a dia cuidando dos animais. Não sou eu que botei o dinheiro na frente na seleção genética, nos animais, como meus parceiros e tal. Então, é... Mas, enfim... Hoje em dia, cada lote que sai, sai melhor que o anterior, cara. Então, assim, não tem mais, tipo, por que eu pegar um pedaço de carne e guardar. Porque eu sei que daria uma semana, eu vou ter outro tão bom quanto. Então, o churrasco que você fez hoje, amanhã, o que você vai fazer é bem melhor. Cara, daqui a três meses, se eu voltar aqui, cara, eu vou ter uma carne um pouquinho melhor que essa. Caralho, que foda, mano. Isso é bizarro de imaginar, porque eu nunca provei uma carne dessa qualidade e eu fico, mano, o que é melhor que isso? Não sei, mano. Mano, pra quem tá assistindo, pra vocês entenderem, é tipo... É muito diferente, porra. Todo final de semana, eu fui criado, todo domingo, a minha infância... Churrasquinho. Todo domingo, meu pai fazia churrasco, porra. Eu fui criado com churrasco, sou o cara do churrasco. Eu quero ter uma casa pra ter churrasco. Por que eu quero uma casa grande com piscina? Pra fazer churrasco. Sou o cara do churrasco. Mas é completamente diferente você comer uma carne dessa, mano. É muito diferente. É muito diferente. E tipo, é muito saboroso. Eu espero que você um dia consiga provar dessas carnes. Cara, é... Caralho, que diferente, mano. A gente fala que pelo menos uma... Pelo menos uma vez na vida, era legal que todo mundo conseguisse comer uma carne dessa, cara. Nossa, porque... Era legal, cara. Infelizmente, com a desigualdade social que a gente tem, não só no nosso país, mas no mundo inteiro, né? Nem todo mundo vai conseguir comer um pedaço de carne dessa, sempre. Na vida. Mas que, porra, se pudesse todo mundo comer um pedaço de carne desse, pelo menos uma vez, velho. Da hora. Por isso que é legal. Tipo, que nem eu falei com vocês. Ó, vou levar o churrasco lá pro pessoal da recepção, pro porteiro, pro manobrista. Que, mano, você vai descer um pedacinho de carne pra eles lá, tá ligado? Os caras vão curtir pra caralho, velho. Não, se descer dos mano ali embaixo, vocês vão falar... Tá ligado? É. Então, mano, você... Pô, tá fazendo um churrasco desse aí, mano, vai sobrar carne mesmo, vai. Sempre sobra, tá ligado? Pô, leva pro mano que tá ali do lado, tá ligado? Vamos levar, mano. Vamos levar pro mano ali que tá do lado, leva pro porteiro, tá ligado? Leva pro manobrista. Falou, mano. Né, tão passou aí, ó. Toma. Sobrou essa carne aí, ó. Pra você experimentar aí, tá ligado? E... E... Muita gente não sabe, mas... Isso aí marca a vida das pessoas, tipo, caralho, mano, aquele dia eu comi mó carnão na boa do caralho, tá ligado? Foi mó legal. Ó, faz a bagunça aí não, mano.